Bom dia pessoal, vamos começar mais um dia? Claro que vamos! Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021 na cidade de Nova Petrópolis, tá frio, tá chovendo, tá com neblina, voltei a usar minha toca, voltei a usar o meu cachecol porque sim, tá muito, muito frio. Gente, porque tá frio, a gente deixa de fazer os nossos cuidados faciais negativo a gente tem que fazer os cuidados da pele, faz uma make, levanta da cama, cria coragem porque as coisas boas só acontecem quando a gente coloca a mão a gente colocar a mão, colocar amor, sabe, se dedicar, aquilo ali vai florescer, vai crescer vai ser uma coisa muito positiva pra ti. Quando a gente acorda de manhã, a gente só tem duas opções ou tu vai ficar mal-humorada, triste, fazer o teu dia ser nublado e chuvoso e vai acontecer tudo de ruim ou o teu dia vai ser maravilhoso, vai acontecer um monte de coisa boa, vai surgir um monte de oportunidade tu vai ser feliz e vai ter curtido mais um dia da tua vida. Eu prefiro a segunda opção e qual é a opção que você escolhe aí do outro lado. Pensa, reflete e é mais importante a gente primeiro cuidar da parte interna do que da parte externa. Se a parte interna tá boa, tá cuidada, vai refletir na externa também. Então, meus amigos, minhas amigas, desejo que vocês tenham um dia abençoado cheio de coisas boas na família e no trabalho também. Por quê? Porque no trabalho, gente, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa com os nossos familiares. Então, assim, o trabalho tem que ser legal, tem que ser gostoso, tem que ser fluído e a gente é que tem que botar a nossa pimenta e a gente é que tem que botar a nossa mão pra que essas coisas aconteçam, tá bom? Então, um super beijo, fiquem com Deus, não deixa. Se você é novo ou nova, inscreva-se aqui no canal que isso me ajuda bastante pro canal crescer, afinal de contas, já somos mais de 22 mil inscritos, tô muito feliz. Comenta aqui embaixo o dia que você assistir, o horário que eu vou adorar saber e compartilha com os amigos e com as amigas caso tenha gostado do vídeo, tá bom? Então, amanhã tem mais vídeo e agora eu fui. Tchau! Tchau!